Seja bem vindo ao canal Gupta Vidya, você está entrando em um novo mundo, você chegou aqui, por seus próprios méritos, lembre-se, não tente destruir dogmas, crenças, convicções, religião ou qualquer outro tipo de doutrina, cada qual ser humano no seu tempo, você está responsável, por suas ações, então muita parcimônia ao compartilhar esses conhecimentos. Se inscreva no canal e ative o sininho. Muito obrigado. Fiat Lux, Roberto Lucila, Cadena 1 Cosmogênese dezembro 1994, Prefácio O presente estudo é o resultado de anos de pesquisas em trabalhos consagrados de luminares que se destacaram por seu imenso saber em todos os tempos. Limitei-me a fazer estudos em obras que há muito vieram a lume. Nenhum mérito me cabe senão o tempo empregado, a paciência e a vontade em fazer as coisas bem feitas. A própria doutrina secreta foi inspirada por matimãs. Dentre eles, convém destacar os mestres Kutiumi, Moridjouklu, que por sua vez trouxeram o tesouro do saber arcano cujas fontes se perdem no tempo. Este saber não é propriedade de ninguém, pois tem a sua origem no próprio Logos que preside a nossa evolução. For nesta fonte que procurei beber. Espero poder continuar servindo, pois tensiono, se os deuses ajudarem, prosseguir os esforços no sentido de divulgar, dentro do meu limitado campo de ação, a ciência dos deuses. O conhecimento sagrado é inesgotável, devendo ser objeto de consideração por todos aqueles que realmente desejam transcender a insípida vida do homem comum. Dentre os luminários onde vislumbrei a sabedoria iniciática das idades brilhar com mais intensidade, destacarei o signo professor Henrique José da Sousa, fundador da Sociedade Teosófica Brasileira, mais conhecido pela sigla JHS. Tal foi a monta dos valores espirituais que proporcionou aos seus discípulos, que os mesmos já vislumbram horizontes de ciclos futuros. Ressaltarei também o que foi realizado pelo doutor Antônio Castanho Ferreira e pelo professor Sebastião Vieira Vidal. Não poderei esquecer esse formidável ser mais conhecido pela sigla HPB, Helena Petrovna Blavatsky, que ousou, vencendo inúmeros obstáculos, trazer para o ocidente o conhecimento secreto que era guardado a sete chaves pelos brahmanes. Pagou caro por sua ousadia e coragem. O polígrafo espanhol Amário Rosso de Luna, com o seu portentoso intelecto, também muito contribuiu para a obra do Eterno na face da Terra. Arthur Powell, com a sua preciosa série de livros teosóficos, ajudou muito na elucidação de pontos obscuros. Alice Bailey, teósofa inglesa que viveu nos Estados Unidos da América do Norte, sob a inspiração de um mestre da grande fraternidade branca, João Clu, também foi uma insigne divulgadora da ciência dos deuses. E muitos outros mais que, com a sua inspiração, contribuíram para aliviar o peso cármico da Terra e da hierarquia que nela evolui na atualidade. Dezembro de 1994 Asagadir Cosmogênese Conceito de Substância Substância, conceito fundamental da cosmogênese. Há, do ponto de vista esotérico, um conceito fundamental para o entendimento da cosmogênese, o conceito de substância. Para nós, substância é aquilo que se manifesta, ou seja, a base da manifestação dos universos. Há causa sem causa do espírito e da matéria. É algo que não tem princípio nem fim, que não tem passado, presente ou futuro, que transcende o tempo, é a realidade única incontinente. Os vários sinônimos da substância primordial na literatura ocultista, espaço, vida una, absoluto, eterno, Eterna Presença Grande Hálito Svaiambuva Aquilo que existe por si mesmo O Todo Ainsup Tudo Nada Polarização Primeira Manifestação A polarização é a primeira manifestação da substância que, obedecendo a uma lei cíclica, polariza-se em espírito e matéria, ou em polo positivo e polo negativo da manifestação. A substância primordial é o não ser que, polarizando-se, transforma-se em ser. Passa a ter atributos ou qualidades da substância eterna, que podem fundir-se e desaparecer quando a mesma substância entra naquilo a que chamamos de repouso ou pralaia. Em verdade, a substância genesíaca jamais pode estar em repouso, pois representa o próprio movimento. O movimento é a sua maneira de ser, muito embora sendo o movimento transcendente ou absoluto. As consciências limitadas veem apenas a completa imobilidade. A substância eterna se polariza e despolariza voltando ao não ser, na sucessão daquilo que a sabedoria oriental chamou de dias e noites de Brahmã. Disse um adepto, a existência inicial, no primeiro crepúsculo do Maa Manuântara, é uma qualidade espiritual consciente nos mundos manifestados. Surge, em sua subjetividade objetiva, a maneira do véu agitado por um sopro divino, diante do olhar do vidente extasiado. Difunde-se, ao saia de laia, através do infinito como um fluido espiritual incolor. Segundo o dicionário de Otalarossi, o termo substância significa, princípio de ser que é permanente, em oposição aos acidentes que mudam. Qualquer espécie de matéria, natureza de uma coisa. Essência. Corpo. Aquilo que há de essencial numa obra. Síntese. Substância primordial. Na sua primeira diferenciação, a substância primordial tem o aspecto, para a visão espiritual de um ser dotado de alta clarividência, de um fluido espiritual incolor. O homem comum, com uma visão apenas em três dimensões, não a vê senão como grande nada, o éter dos cientistas. Esta substância preenche todo o espaço, inclusive o que existe entre os sistemas solares, galáxias, etc. Quem não é senhor desse dom divino não pode ver nada entre as estrelas. Essa substância é a plenitude abarcante de tudo. Os sistemas solares e toda a matéria que os constitui nada mais são do que a condensação ou materialização dessa substância primordial que está na origem de todas as manifestações, sejam elas de carácter físico, mental ou espiritual. A substância primordial liga os corpos celestes e os mantém em harmonia no imenso oceano do espaço. Mais tarde veremos a extrema complexidade desse fenômeno, o que explicará por que só as pessoas altamente evoluídas podem transitar por tão sublimes regiões. Mergulha no oceano da vida, quando Ramakrishna atingiu o estado mais elevado de Samadhi conhecido por Nervi Kalpa Samadhi, ou seja, um estado de consciência elevadíssimo raramente alcançado, pois é um estado de permanente Samadhi, de união com Deus, sem contudo perder o seu vínculo com o mundo e transitando por ele livremente. Confessou que ao mergulhar no todo sentiu-se como que envolvido por uma onda gigantesca e inefável impossível de descrever, sendo o máximo que pude dizer se foi sentir-se mergulhado num oceano de luz esplendor, entrando em êxtase cósmico. A substância primordial não é um ser. Sobre o conceito de substância, vejamos o que diz o venerável Kutiumi, Mátima ligado à linha dos Kutiumpas, recordemos que os espíritos planetários, de Anshuans, atravessam o véu da matéria cósmica e encontram-se, relativamente ao mundo transcósmico, na mesma situação em que nos encontramos, envolvidos pelo véu grosseiro do mundo físico. Conforme asseguram os espíritos planetários superiores, a mente infinita só lhes mostra, a eles como a nós, as palpitações inconscientes e irregulares do eterno e universal pulsar da natureza nas miríades de mundos, tanto por dentro como por fora do véu primitivo do nosso sistema solar. Quanto ao que está ao nosso alcance, por dentro do véu na extrema fronteira, na borda mesma do véu cósmico, sabemos, por experiência pessoal, que o que ficou dito é verdade. O que existe além, entretanto, só o conhecemos através das informações que nos proporcionaram os espíritos planetários e o nosso bendito senhor Buda. Como vimos, a substância eterna não é um ser, antes sendo precisamente o não ser, a origem de tudo o que vemos e daquilo que não vemos. É a causa sem causa, e assim sendo para o ocultista não existe um deus pessoal, uma pessoa. Por mais elevada que seja uma criatura, ela não passa de uma criação que se originou, como tudo mais, dessa fonte única donde tudo permana. A sabedoria iniciática ensina-nos que a substância primordial é o não ser, que passando do estado passivo e indiferenciado para o activo manifestado transforma-se no ser. Quando, saindo da imobilidade aparente para a plena actividade, aquilo, ou tarte dos orientais, ao entrar na roda de samsara passa por uma mutação. Enquanto e manifestada ela é eterna, Mas ao entrar em actividade passa a ser limitada, com tempo de manifestação cíclica, periódica, com princípio e fim bem definidos. Na fase de polarização, tudo é finito, limitado, mortal, para no final voltar ao eterno presente que sempre foi, é e será. É como aquela pedra de modo moinha, que tenha ou não grão para moer continuará a girar, segundo a comparação feita pelo iluminado na átima. Por uso e prakriti, não pode haver manifestação sem polarização. Para que um ser humano seja criado manifestado, necessária se faz a polarização pai-mãe. Este facto concreto é o mais perfeito reflexo do que ocorre macrocosmicamente. A polarização gera dois centros cósmicos activos, conhecidos pela tradição dos orientais pelos nomes de purusa e prakriti. O polo positivo é purusa, que na nossa língua corresponde ao espírito. O polo negativo é a prakriti, ou matéria. Esquematizando, temos, purusa polo positivo espírito, prakriti, polo negativo, matéria. Segundo a ciência iniciática, tanto o espírito como a matéria não são permanentes. Só passam a existir no período de manifestação. Período de manifestação chamado pelos brahmanes de dia e noite de brahman, também chamado de manuantara ou manvantara. Ao período de não manifestação os iniciados denominam, também, de noite de brahman ou pralaya. Manuantara dia de brahman período de manifestação. Pralaya noite de brahman período de repouso. Caos e cosmos. Segundo a filosofia oriental, existe uma diferença fundamental entre os termos brahman e parabrahman. Brahman expressa a manifestação, o que já se polarizou, o que existe no mundo das formas. Enquanto para brahman, como acentua o radical para significando aquilo que está além, acima, etc., expressa o imanifestado, o que está além de brahman. É a origem subjetiva de brahman. Brahman é espírito e matéria. No seio do eterno, ou de parabrahman, espírito e matéria coexistem. Em outras palavras, espírito e matéria são uma só e única coisa. Daí falar-se em caos. Não que esses valores sejam caóticos, mas no sentido de não estarem diferenciados, polarizados. Quando se fala em cosmos, quer-se dizer manifestação organizada, diferenciada, em actividade, já polarizada. Espaço e caos, são sinônimos. Segundo HPB, os antigos acreditavam que o caos era inconsciente e continha em si mesmo todos os elementos que dão origem à vida em estados não diferenciados. O espaço, que os cientistas pretendem ser o vazio, é, na realidade, o corpo do universo com os seus sete planos, que estudaremos oportunamente. É um corpo de extensão ilimitada que contém em si e todas as formas de vida ou de manifestação. Segundo um sábio cabalista, é o que contém tudo, sem ser contido por nada, e acrescenta, é a extensão sem limites. E pergunta, extensão de quê? Responde ele mesmo, do continente desconhecido de tudo. Pracriti e Mola Pracriti. Pracriti é um dos polos da manifestação. É a matéria. Mola Pracriti é o que dá origem a Pracriti, portanto, e a essência da matéria. Assim sendo, está mais relacionada ao estado não manifestado da matéria. É aquilo que, no período de Manuantara, tomara forma. Espírito e matéria, em essência, são uma só coisa, o que os distingue ao estado de configuração. Quando unidos, diz-se que estão em estado caótico ou estado de indiferenciação. Para Bramã e Mola Pracriti são homos e essência. Pracriti é considerado como uma maia, estando, portanto, destinada a desaparecer na fase do Pralaia. Mola Pracriti é a raiz de tudo e como tal um aspecto de Parabramã que, como vimos, está além de Bramã, forma trina do universo. Parabramã é a fonte de onde promana tudo o que existe. Embora sendo uno, possuem-se três hipóstases, ou três potencialidades. Usamos este termo porque não podemos dizer que Parabramã é portador de três qualidades, porque se assim o designássemos estaríamos limitando-o. Essas potencialidades podem ser assim definidas. Espírito pré-cósmico, matéria pré-cósmica, movimento eterno, espaço com limites e espaço sem limites. O espírito pré-cósmico e a matéria pré-cósmica, quando em estado de repouso, Pralaia, formam uma unidade chamada caos primordial, ou estado não diferenciado de espírito e matéria. Quando entra no processo de manifestação, polariza-se em Purusa, espírito, e Pracriti, matéria. Contudo, manifestado ou não Parabramã está eternamente em movimento. Segundo as instâncias de Dziã, Mula Pracriti é assim definida. O eterno pai, o espaço, envolto em suas invisíveis vestes havia adormecido uma vez mais durante sete eternidades. Comentários. O pai, o espaço, é a causa eterna, omnipresente, a incompreensível divindade, cujas invisíveis vestes são a raiz mística de toda a matéria e do universo. O espaço é a única coisa eterna que somos capazes de imaginar facilmente, que não é influenciado nem pela presença nem pela ausência de um universo objetivo. Não tem dimensões, seja em que sentido for, e existe por si mesmo. A causa sem causa do espírito e da matéria. Assim, as vestes representam o número da matéria cósmica não diferenciada. Os hindus a chamam de Mula Pracriti, e dizem que a substância primordial que constitui a base ou veículo de todos os fenômenos, sejam físicos, psíquicos ou mentais. Doutrina secreta, volume I, a serpente de fogo. Antes do nosso globo assumir a forma de ovo, e também o universo, um longo rastro de poeira cósmica, ou névoa de fogo, movia-se e retorcia-se como uma serpente no espaço. O espírito de Deus movendo-se no caos, foi simbolizado por todos os povos sob a forma de uma serpente de fogo exalando chamas e luz sobre as águas primordiais, até ver incubado a matéria cósmica e fazê-la tomar a forma no lar de uma serpente que morde a própria cauda, que simboliza não somente a eternidade e o infinito, mas também a forma esférica de todos os corpos produzidos no universo daquela névoa de fogo. Na noite de Brahmã, a matéria eterna recai periodicamente no seu estado primário não diferenciado. Os gases mais rarefeitos não podem dar, ao físico moderno, nenhuma ideia da natureza dessa matéria eterna, ou substância primordial. Doutrina secreta, volume II, a substância primordial é omnipresente, abarca tudo, não existem palavras para descrevê-la. O professor Henrique José da Sousa usou a frase oceano sem praias para defini-la, porque o termo oceano sugere a ideia de imensidão, e com o acréscimo de sem praias, a dimensão amplia-se e abarca a infinitude de Deus. Como já vimos, há ocasiões em que esta substância se polariza para poder se manifestar. Aqui faz-se necessário um esclarecimento que consideramos de suma importância, o todo, o eterno, a totalidade das coisas, não se manifesta em sua periodicidade na sua totalidade, no seu totum, quando entra no Manuantara. Segundo os iluminados, ele cria bolsões, nódulos no seu corpo infinito. É como se fossem ilhas no seio desse oceano incomensurável. Num livro sagrado, esses bolsões manifestativos são como seteiras no sombrio corpo do infinito. Seteiras essas separadas não só por espaços incomensuráveis mas também por dimensões diferentes. Os espaços, nódulos, ilhas, seteiras, universos manifestados ou outras designações que se lhes queira dar, acreditando-se que são incontáveis, estão circunscritos por limites bem definidos. Daí dizer-se, nos meios ocultistas, que o eterno é o espaço sem limites, enquanto os universos manifestados designam-se como sendo o espaço com limites. A borda externa dos universos com limites, ou seja, a casca do ovo que separa o que está manifestado do que não está manifestado, é conhecida como sendo o ovo de Iránia Garbá ou o ovo áurico de Bramã. É a misteriosa região do da que não se passa. Ignora-se sobre a possibilidade de contato inter-universos. Alguns acreditam que, talvez, só os mais elevados de Ashuans, espíritos que presidem aos universos, possam fazê-lo. Chave simbólica para expressar determinadas ideias e conceitos por demais abstractos, os adeptos costumam usar a linguagem dos símbolos, que além de não deturpar as ideias com palavras inadequadas, tem a propriedade de eternizar e universalizar os conhecimentos sagrados. Abaixo, damos uma série de símbolos geométricos que expressam os conceitos básicos da cosmogênese, expressa o todo, para Bramã, o oceano sem praias, etc. O germe novo. A região que é palco da manifestação de um universo. Primeira polarização da substância primordial. Purus e Prakriti. Manifestação plena da polarização. Espírito e matéria. Mundo das formas. Futuramente falaremos da inter-relação desses símbolos e sua relação com os tronos. Os quatro símbolos sagrados. No primeiro símbolo vemos um círculo, que melhor seria ser visto como uma esfera. Segundo os cabalistas, a esfera é a que melhor expressa a totalidade, pois não tem princípio nem fim. No segundo símbolo vemos um círculo com um ponto central. Este símbolo é muito profundo. Genericamente, diz-se que representa um germe novo. Na sombria seteira do infinito, realmente é uma frase de veras estranha. Tentemos desvendar o mistério que encerra essa afirmação iniciática, dentro das nossas limitações. Quando o eterno, obedecendo a lei cíclica de manifestação, inicia a criação de um novo universo ou de um novo sistema solar, etc., ele delimita um determinado espaço, pois, como já vimos anteriormente, ele não se manifesta em seu totum. Também, por analogia, quando um construtor vai construir uma obra, um edifício, por exemplo, a primeira providência que é tomada é a delimitação da área a ser construída, o que geralmente é feito através da construção de um tapume ou seca, etc. Macrocosmicamente o fenômeno assemelha-se, guardadas as devidas proporções, ao limitar o espaço que, será palco de um novo trabalho evolutivo, por certo o grande arquiteto não usará uma cerca mas algo incompreensível para nós, algo que separará o que vai manifestar-se daquilo que continuará e manifestado, que, em última análise, é o próprio eterno. Os iniciados chamam essa cerca cósmica de ponto laia, fímbria manifestativa, piranha garba, ovo cósmico, etc. Nos primórdios da criação do novo universo, essa fímbria que delimita o manifestado do manifestado, não alterará o que está dentro do que está fora da cerca ou ponto laia. Tanto o que está dentro como o que está fora do ovo de brahman, da esfera, é constituído de substância primordial ainda virgem. Ou seja, indiferenciada, que assim sendo encontra-se ainda no estado de caos. Embora inicialmente não haja nenhum trabalho realizado, nenhuma diferenciação, aquela parcela do eterno já é limitada dentro do ponto laia traz em si, contudo, o germe da criação. A medida que a substância já circunscrita for sendo trabalhada, irá trazendo à existência os sete planos cósmicos, que serão elaborados a partir da matéria-prima original. Oportunamente estudaremos o tema com mais detalhes. No terceiro símbolo vemos um círculo dividido ao meio por uma linha, que também encerra um profundo conteúdo iniciático. Essa linha imaginária expressa a ideia da primeira polarização, ou seja, do espírito e da matéria, melhor dito, daquilo que com o processo evolutivo se transformará em espírito e matéria. Tanto o espírito como a matéria não passariam de simples abstrações sem a complementação mútua. O espírito precisará sempre de um veículo para se manifestar, veículo esse que só a matéria pode proporcionar. A matéria, por sua vez, sem ser animada pelo espírito morre e volta ao estado caótico primitivo. Nessa fase da evolução, o que está dentro do ponto Laia já se apresenta transformado em relação ao que está fora que continua virgem. O que não acontecia é quando só o ponto aparecia no cedo círculo. Essa polarização germinal é designada pelos hindus purpurus e prakriti. No quarto símbolo vemos um círculo tendo no seu interior uma cruz. Nessa fase da evolução é quando o trabalho evolucional está em pleno desenvolvimento. A substância primordial primitiva já passou pelas sete diferenciações fundamentais que deram origem aos sete planos cósmicos e respectivos subplanos. As hierarquias em plenas funções na criação dos reinos, bem assim como as rondas, cadeias e sistemas, tudo fluindo de acordo com a programação do Logos Criador. É assunto que abordaremos em ocasião propícia para Laia e Manuantara. Com estudo e pesquisa pode-se, até certo ponto, conjecturar sobre o mecanismo de um universo em actividade, manifestado pela análise das suas criaturas, dos fenômenos naturais, dos seus reinos, físicos e não físicos, das suas hierarquias criadoras, etc. Tudo isso é possível de ser feito através da inteligência, e nos níveis superiores pelos poderes inerentes aos sábios iniciados. Contudo, quando se trata de um universo em Pralaia, aparentemente sem actividade, obviamente o problema assume outras proporções, cujos paradigmas só podem ser fornecidos por aqueles que evidentemente já ocupam papel de destaque na mecanogênese planetária. Brahma, como Logos, é o fruto de todas as experiências colhidas em Manuantaras anteriores, com as suas múltiplas características. Quando, por lei cíclica, novamente entra em atividade num novo dia de Brahmã, vem exercitar as suas potencialidades que ficaram numa espécie de quarentena no período de Pralaia. O Logos não é um ser individualizado, o Logos, saindo do espaço sem limites, nada mais é senão um conjunto fantástico de monadas que se individualizaram nos mais diversos estágios evolucionais do universo anterior. Assim sendo, o Logos não é um ser individualizado, pessoal, mas um conglomerado, uma gigantesca egrégora consciente que, Manuantara após Manuantara, numa escala ascendente vai percorrendo o glorioso caminho da evolução. Neste caldeamento de incalculável número de monadas, algumas já estão plenamente realizadas, não mais como simples reino da natureza, o próprio homem ainda é um reino, o quarto reino, mas já com esplendoroso título de hierarquia já consolidada. Portanto, com o direito de servirem de guiás e orientadores daqueles que, no passado, não lograram uma realização plena, o porquê das desigualdades humanas, não fosse essa lei perfeita em sua justiça, como verificamos acima, as desigualdades que se observam entre os seres seria uma clamorosa injustiça, concedendo privilégios a uns em detrimento de outros. O karma, bom ou mal, é transbordado de um Manuantara para outro. A responsabilidade é coletiva e individual. Durante o Pralaya, as monadas, agora em processo de evolução, não se dissolvem numa amálgama irresponsável, mas permanecem em estado de letargia no corpo do Logos, ou se o quiserem, num globo de espera. Segundo a nomenclatura teosófica, aí, nessa misteriosa loca, lugar, as monadas conservam as suas características e conquistas evolucionais que já lograram alcançar. No início de um Manuantara, as monadas já individualizadas passam por um despertar, como que acordando de uma longa noite sem sonhos, e jamais como se fosse uma nova criação. Quando estudarmos a antropogênese, veremos como se processe o ordenamento desse despertar e da entrada das monadas em ação no novo universo, fenômeno que obedece a uma lei bem definida ditada pelo Manu semente. Bloqueando a evolução, constitui crime de lesa divindade promover o entorpecimento das consciências, pois isso fere frontalmente os desígnios dos responsáveis pela evolução humana. Para desencanto nosso, esse inegregado processo de embrutecimento do ser humano tem assumido proporções alarmantes na civilização contemporânea. Papel preponderante no processo está sendo exercido por aqueles que detendo em suas mãos o poder econômico, empregam-no indevidamente assinoreando-se de todos os meios de comunicação social, com destaque para televisão, cinema, radiodifusão, revistas, jornais, teatro e música. Tais veículos são usados largamente no sentido de castrar a mente, inculcar os mais baixos sentimentos na alma humana através da difusão ampliada da violência, agressividade, sexo degenerado e domínio da força bruta ou, e, psicológica. Campeia mentira, a calúnia. São exaltados os falsos valores, inclusive o baixo misticismo que abeira a magia negra. Tudo isso já era assinalado nas profecias do rei do mundo, na época sediada ainda no oriente, mais precisamente em Urga. Os assuras e individualização dos divas. O grande objetivo da lei é promover a individualização dos seres humanos, o que só se logrará através da autoconscientização. Para tanto, necessária se faz a aquisição da sabedoria iniciática. Razão pela qual Logos, através do Manu, sempre buscou em todas as épocas promover a individualização das consciências dos seres em evolução. Tal processo acentuou-se a partir da terceira raça-mã da atual ronda. Actuou como elemento dinamizador do processo a hierarquia dos assuras, considerada esotericamente como primeira hierarquia. Mas, em verdade, ocultamente os assuras na primeira cadeia já constituíam uma quinta coisa. Como veremos futuramente quanto estudarmos as hierarquias criadoras, que serão objeto exclusivo de mais um caderno. Como antecipação, pode-se adiantar que já na primeira cadeia do nosso quarto sistema planetário os assuras estavam individualizados. O que aconteceu não por um passe de mágica do Logos planetário, mas por um esforço titânico realizado por um grupo de mônadas de Skol em universos anteriores à primeira cadeia. Ajuda dos assuras para a individualização dos jivas, segundo o JHS, e hierarquia é um grupo de seres que, por já se terem realizado, têm o direito de dirigir os seres em estágios inferiores de desenvolvimento. Os assuras chegaram aqui como mestres e dirigentes da incipiente hierarquia jiva. Pagaram caro por isso, no que uns chamam de queda e outros de descida. A missão dos assuras era conferir a consciência individualizada aos jivas. Em virtude da queda ocorrida na cadeia lunar, os seres humanos já na nossa quarta cadeia ainda conservavam as características lunares de carácter animalesco, ou seja, não eram dotados de consciência individualizada e sim conservavam as características de almas coletivas. Como acontece com o atual reino animal, pelo que vimos acima, uma primorosa hierarquia, após atingir o pináculo da sua evolução, no mais sublime dos sacrifícios veio para a terra para, com a sua experiência, proporcionar aos jivas o princípio de Ankara, ou seja, a sua individualização. Assim sendo, qualquer tentativa de alienação feita por quem quer que seja, como a que está ocorrendo atualmente, deve ser rejeitada energicamente por quem, de direito, cabe proteger a hierarquia jiva. Qualquer omissão nesse sentido acarretará a grave karma aos responsáveis perante a lei e as regras do Pramanta, essência ideoplástica, essência ideoplástica, o que era a forma e o que era o espírito no estado da não manifestação. Não existiam formas nem essências como nós as concebemos com mental concreto. Matéria e espírito se mesclavam e se confundiam no Pralaia para se definirem no Manuantara. JHS usou o termo essência ideoplástica para designar a substância inconsciente que o primeiro Logos manipulou, através das hierarquias criadoras, para passar do subjetivismo absoluto para o concretismo absoluto. Sol oculto, segundo o eminente mestre de sabedoria, o Logos criador é chamado de oitavo Logos ou Sol oculto. Porque o oitavo é o primeiro. Segundo JHS, A Suprema Unidade ao manifestar-se multiplicou-se por sete, multiplicou-se sem se dividir. Esses sete são conhecidos na literatura iniciática como os sete de anjos ou as primordiais, os sete anjos da presença, os sete luzeiros, os sete filhos do eterno, etc. As designações variam conforme as tradições. O sentido do termo oitavo, oitavo não significa e sete mais um. Oitavo tem o sentido de síntese, de origem dos sete que dele promanaram e que um dia voltarão ao seio do Pai. Esses sete, por sua vez, por projeções irão desdobrando-se até chegar em a humanidade comum, para fazer jus à lei que diz, o que está embaixo é como o que está em cima, para a realização final da causa única. O grande objetivo da lei é dar consciência à própria matéria, ou seja, a sua espiritualização que implicará na materialização do espírito. Segundo ensina a sabedoria iniciática, o próprio homem é o protótipo que traz consigo esses dois valores, matéria e espírito. A matéria está consubstanciada nos seus quatro veículos, físico, etérico, astral e mental concreto, formadores de sua personalidade. Sendo que a sua parte egóica, espiritual ou monádica é constituída por Atman, Budi e Manas, superior. Assim, o homem forma a mais perfeita simbiose espírito-matéria. Através da iniciação, o homem transmutará a sua parte material em espiritual. Para tanto, terá que realizar verdadeiros trabalhos de Hércules, semelhantes ao que foram realizados por esse herói mitológico. Os desafios vencidos por Hércules nada mais são do que os obstáculos que teremos de vencer em nossa jornada evolucional, dos quais ninguém pode assumir-se. No final, espírito e matéria se transformarão numa só e única coisa. Transformação de Mula pra Criti Mula pra Criti é a raiz da matéria. É a essência ideoplástica que preenche todo o espaço. É o próprio espaço. É a substância passiva modelada pelo Logos Criador, através das suas hierarquias, ao criar as formas que constituirão o seu universo. Formas que à medida que forem sendo trabalhadas pela consciência se sensibilizarão, e com isso também adquirirão consciência. Esta matéria primordial estende-se pelo espaço sem limites, de forma que haverá sempre matéria-prima e inesgotável a ser trabalhada pelas consciências. Daí dizer-se que a matéria é imortal tanto quanto o espírito, pois formam, conjuntamente, o corpo e a alma de Deus. Quando um novo Manuantara entra em actividade, as Mônadas também o fazem, porque, como já vimos, elas caminham de globo em globo até a completarem sua evolução. As Mônadas preexistem à manifestação. Esse despertar é uma lei eterna, porque todas as vezes que o Manu toma forma suas hierarquias também são forçadas a fazê-lo. Ocultamente, fala-se que a origem da chamada queda dos anjos reside no fato da recusa de determinada hierarquia em não querer participar do processo, o que forçou o Eterno a obrigá-la a encarnar. Mas esse assunto será objeto de estudo num próximo caderno. Mula prakriti se atomiza. As Mônadas revestem-se da matéria primordial, já a esta altura diferenciada em substância elemental. Na primeira fase da diferenciação, a compacta matéria-prima, Mula prakriti, fracciona-se tornando-se de natureza atômica, o que vem facilitar a sua manipulação possibilitando a elaboração dos planos e das formas dos reinos, passando por sete etapas sucessivas, formando assim os sete planos cósmicos, conforme veremos mais adiante. À medida que as Mônadas vão tomando veículos ou corpos dessa matéria já diferenciada, vão passando pelo processo de individualização a fim de adquirirem novas experiências, ao mesmo tempo que, vibratoriamente, actuam sobre a matéria que forma os seus corpos, imprimindo-lhe consciência. É o que a todo momento fazemos quando pensamos ou sentimos, pois ao assim fazê-lo estamos actuando sobre a matéria que constitui os nossos corpos físico, astral e mental. Também actuamos sobre o meio ambiente e sobre os demais seres que recebem as nossas influências, boas ou más responsabilidade e livre-arbítrio. Como vimos, com o nosso livre-arbítrio podemos melhorar ou poluir a substância mental astral que preenche todo o universo manifestado. Este facto de transcendência cósmica é carreta para todos nós enorme responsabilidade, principalmente para os mais conscientes, pois quanto mais for dado mais será exigido. Em virtude dessa lei, é nos concedido o poder de melhorar, refinar e fazer evoluir a própria natureza visível das coisas. Assim sendo, pesa sobre os nossos ombros a responsabilidade de auxiliar a natureza que, em última análise, é a própria divindade manifestada, sendo que o mau uso das nossas faculdades mentais poderá acarretar pesado o karma individual e coletivo. Mula prakriti não é a matéria. É aquilo que no logos é inconsciente, mas que na manifestação apresenta-se como matéria. Mula prakriti, após idades sem fim, após o imenso trabalho feito sobre ela pelas monadas, tornar-se-á finalmente consciente. Quando novamente Brahman despertar para mais um dos seus dias, essa imensa massa outrora inconsciente o fará como um logos consciente. Transmutar a matéria em essência espiritual, em virtude desse fenômeno, é que JHS afirmou certa afeita que o que hoje constitui o conjunto das monadas foi, em outros manvantaras, matéria elemental. É comum ouvir-se dizer, nos meios ocultistas, que o objetivo da evolução é a iluminação do espírito. Contudo, acreditamos que o que se ilumina não é o espírito, monada, mas os seus veículos, a alma humana que é constituída por matéria astral e mental. Esses supracitados veículos iluminando-se estarão passando pelo fantástico processo alquímico da transformação, passando de substância elemental à essência espiritual. Esta é a única razão de toda a existência, tudo mais não passa de uma grande maia, como dizem os hindus. Quando uma pessoa é considerada maia, porque nela predominam substâncias de natureza astral pouco evoluídas. Costuma-se dizer que essa pessoa inconsciente, em outras palavras, tem pouca harmonia com a sua consciência superior. Segundo os iniciados, a inconsciência falta de sabedoria, e ignorância. Daí dizer-se que o mal é a ignorância, e o bem é a sabedoria. Portanto, aquele que se harmonizar com a sua mona do eu superior, realizará a suprema síntese. Só um estado de diana, que em nosso idioma significa meditação, pode proporcionar-nos tão elevado estado de consciência. Daí o significado oculto de um mantra um esotérico, que diz, Diana tuas portas de ouro nos livram da deusa maia. Pelo que foi dito acima, constata-se que embora apresentando-se a cosmogênese como capítulo diferente da antropogênese, só as interligamos por razões didácticas. E, em verdade, é praticamente impossível separar uma coisa da outra, na mesma razão da impossibilidade de separar o espírito da matéria, que se complementam e que se tornarão uma só coisa no final do ciclo evolucional. Os três logos. O sol oculto, ou logos único, apresenta-se com três aspectos manifestativos. A saber, primeiro o logos mundo das causas imagina e idealiza. Segundo o logos mundo dos arquétipos plasma no mundo subtil, o idealizado. Terceiro o logos mundo das realizações da forma material ao que foi imaginado e plasmado. Cada plano cósmico constitui uma fase intermediada pela qual passa a substância primordial na sua trajetória, onde no primeiro plano chamado a de ela é abstracta, até atingir o sétimo plano que é o físico. Os ocultistas orientais chamam essas fases ou aspectos da substância de a casa, ou padir, veículo ou corpo, do pensamento de Deus. Verbo. O logos está sempre num processo contínuo de criação. A sua magna obra foi concebida no silêncio da noite de Brahmã, quando novamente acordou para mais um dia de Brahmã. Imperioso se fazia haver luz. Fiat Lux. Então ele falou, e pelo poder do verbo as coisas vieram à existência. Primeiro subtilmente, para finalmente tomar em forma material. A grande dificuldade é que nem sempre a matéria grosseira, devido às suas próprias características, se molda ao que foi idealizado. O projeto arquetipal é sempre perfeito, porém, a sua execução nem sempre corresponde aos propósitos divinos. Isto também ocorre no mundo humano. Os objetivos expressos pelo verbo divino reflectem-se na matéria virgem, virgem mãe, a natureza. Assim, começam a vir à vida os planos da natureza com as suas múltiplas formas e habitantes, desde os devas aos homens e as demais formas de vida. Nestas formas o Logos verte perpetuamente a sua energia, sendo este o seu supremo sacrifício a fim de que tudo ocorra bem e o grande projeto seja realizado até as últimas consequências. Analogia entre a acção do Logos e da Mônada, o que existe no cosmo, no campo de acção do Logos Solar, reflete-se no campo humano. Assim como a Mônada humana reveste-se de uma personalidade, o Logos Solar reveste-se de um sistema solar, com todas as suas complexidades, globos, rondas, cadeias, planos, reinos, etc. Tanto no macrocosmo como no microcosmo, é no campo da manifestação onde se colhe o tesouro da experiência. Tudo isso tem um custo. Pela aquisição da virtude paga-se o preço do vício, o desenvolvimento da sensibilidade pela constatação das crueldades da vida, e assim por diante. A matéria é substância primordial apenas no início do Manuântara, é o que os hindus denominam de Akasa. Numa escala descendente, antes de se materializar passa pelo estágio ainda muito subtil chamado de Prana, a alito universal que a tudo anime e dá vida. Inclusive, é o que mantém o homem vivo, pois a morte e a doença nada mais são do que a carência de Prana. O caos segundo as tradições antigas, segundo a doutrina secreta, o caos dos antigos é o fogo sagrado de Zoroastro, o Aderum dos Parses, o raio de Sibeli, o fogo de Hermes, o fogo perene dos templos de Acrópolis e de Vesta, o patarra dos egípcios, os eus dos gregos, as línguas de fogo do Pentecostes, a sarça ardente de Moisés, a luz sideral dos rosa mais cruzes, o acaso dos adeptos hindus, a luz astral de Elipas Levi, e, finalmente, a electricidade. Todos estes não passam de nomes comunidade teúrgica portuguesa, diferentes para as múltiplas manifestações ou efeitos da mesma causa misteriosa, que anima e penetra todas as coisas, o Arqueo dos Gregos, Cosmogênese segundo as Estâncias de Dziã, as Estâncias de Dziã são um livro misterioso que H.P. Blavatsky interpretou na sua obra monumental, A Doutrina Secreta. Vejamos o que diz o citado livro sobre o palpitante tema que é a Cosmogênese, tudo o que deixa o estado lá e entra na vida que tive é atraído ao torvelinho do movimento, o dissolvente alquímico da vida. Espírito e matéria são dois aspectos do Uno, que não é nem espírito nem matéria, mas sendo ambos, a vida absoluta, latente. O espírito é a primeira diferenciação do Ino Espaço, e a matéria é a primeira diferenciação do espírito. O que não é espírito nem matéria é aquilo. Nós o chamamos de Vida Una, o Sopro Intracósmico, mais adiante complementa, os semelhantes devem produzir os semelhantes. A vida absoluta não pode produzir um átomo inorgânico, seja simples ou complexo, e ainda no estado de lá existe vida, exatamente do mesmo modo que o homem imerso em profundo sono cataléptico continua um ser vivente, embora com todas as aparências de um cadáver. A lei fundamental do sistema, o ponto central de onde tudo surgiu, converge e gravita e sobre o qual repousa toda a filosofia, é o espírito substancial, uno, homogéneo, divino, causa radical única. Chama-se princípio substancial porque, convertendo-se em substância no plano do universo manifestado, que não passa de uma ilusão, continua a ser um princípio no espaço visível e invisível, abstracto, sem começo nem fim. É a realidade omnipresente, impessoal, porque é imanente em tudo e em cada uma das coisas. A sua impersonalidade é o conceito fundamental do sistema. Está latente em cada átomo do universo, é o próprio universo. Como o Logos vê para Brahmã, o universo é a manifestação periódica daquela essência absoluta e desconhecida. Define-se melhor dizendo que aquilo não é espírito nem matéria, mas ambos ao mesmo tempo. Para Brahmã e Mula, para Crite são na realidade um, se bem que apareçam como dois no conceito universal manifestado. O universo, como tudo que nele se contém, é chamado de Maya porque nele tudo é temporário, desde a vida efêmera do pirilampo até ao sol. Comparado a eterna imutabilidade do Uno e a invariabilidade daquele princípio, o universo, com as suas formas transitórias e sempre cambiantes, certamente terá um fim. Durante o Pralá, o Logos fica adormecido no seio de para Brahmã. Ele não morre, como nós não estamos mortos durante o sono. O Logos só pode conceber para Brahmã como Mula pra Crite, que é um véu cósmico formado pela potente expansão da matéria cósmica. Assim como para nós o Logos é desconhecido, da mesma maneira para Brahmã é desconhecido para o Logos. O Logos nada mais é senão um órgão da criação cósmica, através do qual se radiam a energia e a sabedoria de para Brahmã. Nós homens só podemos conceber o Logos como algo abstracto e intuímos pelos seus reflexos como sendo Brahmã, e como emanações dele os diashuans, eloins, etc. O oceano sem praias, para Brahmã, era chamado pelos iniciados de círculo do céu, simbolizado pelo símbolo gráfico de um ponto dentro de um círculo, sendo que o ponto representa o Logos, ou dentro de um triângulo equilátero. O ponto não era ainda o Supremo Arquiteto, mas a causa do Supremo Arquiteto. O Supremo Arquiteto está para o ponto como o ponto está para o círculo. Nódulos ou seteiras no seio do infinito, a cosmogonia, ou seja, o processo da manifestação ou da criação do universo, tem o seu início com a limitação de fracções do eterno em nódulos bem definidos. Os iniciados descrevem esses nódulos como sendo seteiras no seio do infinito, formam o ovo auro, chamado pelos iniciados orientais de Iranagarda. Numa fase posterior, a gema interior desse ovo será Brahmã, de quem emanam as hierarquias criadoras, futuramente estudaremos, num caderno específico, o que vem a ser hierarquia criadora. Esse conjunto de consciências, e hierarquias, é também chamado de Mónada Universal, que por sua vez dá origem às Mónadas Humanas. Esse conjunto de consciências é quem forma a Mónada Universal, é o germe da criação expresso pelo ponto no seio do círculo, MULTIPLICIDADE DOS LOGOS O grande ego no cosmos, diz Subarro, tem como reflexo e manifestação todos os demais egos. Durante o Pralaya, os logos continuam a existir em estado latente. Quando entram em actividade no Manuântara, possuem uma consciência e uma individualidade próprias. Tais centros de vida e energia e de vida a consciência, segundo o referido adepto, são inumeráveis no seio de Parabrahman. Não se deve supor que o nosso universo seja o único, pois o número de logos é quase infinito. MULAPRAKRITI PARO LOGOS É MATERIAL COMO QUALQUER OBJECTO É MATERIAL PARA NÓS. MULAPRAKRITI NÃO É PARAPRAMÃ. PARAPRAMÃ É UMA REALIDADE INCONDICIONADA E ABSOLUTA, E MULAPRAKRITI É UMA ESPÉCIE DE VÉO Lançado SOBRE ELE. Para Brahmã não pode ser visto tal como é em si mesmo. É visto pelos logos como um véu que o encobre, e este véu é uma poderosa extensão da matéria cósmica. Segundo JHS, Brahmã não é um deus, como vulgarmente se pensa, mas o germe, como ademais atesta a sua própria raiz etimológica sânscrita abrigue, ou seja, crescer, estender-se, propagar-se, etc. Não deve confundir-se a palavra Brahmã com para Brahmã. Brahmã é para Brahmã manifestado. Para Brahmã é aquilo que está além de Brahmã, portanto, aquilo que lhe dá origem. A matéria é eterna. Antes de se iniciar a manifestação, prakriti, a natureza, a grande mãe, encontrava-se em estado laia ou de homogeneidade absoluta, pois a matéria existe em dois estados, em estado latente e indiferenciado em condição diferenciada, chamada pelos iniciados hindus de estula, a matéria é eterna, e só periodicamente é que se faz atômica. Como atômica, a matéria não passa de aspecto da matéria virgem. O materialista vê o vácuo ali onde não pode ver matéria. O espaço, segundo a doutrina secreta, é uma entidade substancial vivente, ainda que aparentemente incognoscível. Matéria e espírito, na manifestação, o que chamamos de espírito nada mais é do que o estado em que se encontrava a matéria no primeiro plano cósmico, denominado de Adi, como veremos ao estudar a formação do nosso universo. Assim sendo, vista do sétimo plano, o físico, a matéria que constitui o primeiro plano é para nós considerada como sendo espírito. Em última análise, são aspectos com que se apresenta a substância primordial em sua infinita divisibilidade. Constitui um princípio fundamental da filosofia oculta a unidade essencial do espírito com a matéria. Se por um passe de mágica fossem dissociadas, automaticamente o cosmos entraria no caos e se tornaria o não-ser. Ideação cósmica, diz a doutrina secreta, ensinava-se nos templos internos que este universo visível de espírito e matéria não é senão a imagem concreta da abstração ideal, que foi plasmado segundo o modelo da primeira ideação divina. Assim, o nosso universo existia em estado latente desde toda a eternidade. A alma que anima este universo é o sol central puramente espiritual, ou a divindade suprema. No pralá é não está em actividade a ideação cósmica, pois não existe diferenciação da substância para ser trabalhada inteligentemente. Está em estado caótico. Portanto, só no cosmos é que a ideação pode realizar um trabalho de construção. O impulso inicial manvantar e coprincipia com o despertar da ideação cósmica. A mente universal passa a trabalhar a substância que desperta da sua letargia. Trata-se de um movimento paralelo e simultâneo. A substância primeva passa a ser veículo, o Padi, da ideia de Deus. A sabedoria acumulada da divindade incognoscível, por um processo transcendente, transforma-se numa energia cósmica consciente. A sabedoria transformada em energia inteligente ficou sendo denominada pelos sábios de Foate. Vibrando no seio da substância inerte, Foate a impulsiona a actividade como se fosse um imenso hálito, o chamado hálito de Brahman, que trabalhando a matéria virgem elabora os sete planos cósmicos que servirão de palco para os reinos evoluírem. Eternidade das formas, todas as formas, físicas ou espirituais, existem eternamente. As inumeráveis formas criadas pela natureza são efêmeras e finitas somente no aspecto objetivo, porém, no seu aspecto ideal elas existem como ideias na eternidade. Quando, como maia, desaparecem do mundo objetivo, subsistirão como reflexos. A ciência iniciática das idades ensina que tudo existe subjetivamente como ideação cósmica, sendo as formas apenas a objetivação de algo que já preexiste nos planos superiores. O mundo das formas é apenas o reflexo, imperfeito às vezes, da criação divina. À medida que a evolução prossegue, as formas subjetivas mais refinadas vão se objetivando. Pode-se interrogar, a divindade criou formas repulsivas existentes nos planos mental, astral e físico. Respondemos, não. O homem pertence a uma hierarquia criadora ainda não plenamente realizada, chamada hierarquia jiva. Como hierarquia criadora, o título já o indica, o ser humano tem o poder de criar, consciente ou inconscientemente. Por ainda ser imperfeito, cria coisas imperfeitas em todos os planos das formas, pois pode manipular as forças elementais gerando formas nocivas e desagradáveis. Tal faculdade implica em responsabilidades kármicas, pois gera choque de retorno que pude infernizar a sua existência. Felizmente, como são formas efêmeras e não arquetipais oriundas da ideiação cósmica, tendem a desaparecer com o tempo mais ou menos longo, dependendo do impulso original mental e emocional que lhes deu origem. Fala-se que algumas dessas formas foram criadas pelos magos negros na Atlântida e ainda persistem objetivamente, como, por exemplo, o corvo, criação dos reinos, as formas humanas, animais, vegetais e minerais não foram criadas por um passe de mágica, já preexistiam no plano divino e foram se objetivando à medida que os ciclos de manifestação prosseguiam a sua marcha evolucional. Partindo de formas rudimentares, evoluíram para formas mais perfeitas e sublimadas à medida que a evolução prosseguia. Essa marcha triunfal ainda não atingiu seu ápice. Formas mais aperfeiçoadas ainda estão por aparecer no palco da existência, inclusive no que concerne as formas humanas, o que acontecerá com o aparecimento da raça dourada que deverá emergir no Brasil futuramente. Raça muito mais bela e perfeita do que as atuais ainda em actividade na face da Terra. As formas humanas antes de se objetivarem já existem como protótipos astrais e etéricos nos planos mais subtis da natureza. As formas humanas dependem muito do karma individual e coletivo racial. Quando estudarmos as hierarquias, verificaremos que os asturas pertencem a uma hierarquia que possui três categorias, sendo que a terceira categoria astúrica é constituída de seres angelicais, os devas, que por sua vez têm uma subdivisão especializada em modelar os corpos vitais dos seres que vão encanar, e o fazem obedecendo a um modelo racial arquetípico de acordo com a vontade divina. Diz a doutrina secreta, é que todo o cosmos surgiu do pensamento divino. Este pensamento impregna a matéria, que é coeterna com a realidade única, e tudo o que vive e respira é produto das emanações do unimutável. Para Brahmã, Mula prakriti, A Raiz Eterna Os Espíritos Planetários e a Ideação Cósmica O professor Antônio Castanho Ferreira assim se expressou sobre o assunto em pauta. Os Espíritos Planetários, de Ashoãs, Lozeiros, surgem, ao impulso da manifestação, como experiências passadas ou de outros dias de Brahmã. Constituem, colectivamente, a ideação cósmica que vai modelar o novo universo segundo as experiências anteriores. Um dia um Joan superior, Mikael, disse que a finalidade da evolução é transformar a vida-energia em vida-consciência. O plano evolutivo de um universo concebido pela ideação cósmica, que é formada pelo conjunto dos Espíritos Planetários desse universo, visa, essencialmente, dar o mesmo grau de consciência desses arquétipos asmonados ainda inconscientes no plano da manifestação. Por conseguinte, a evolução tem um limite imposto pelo plano arquetipal. Infinitas são as unidades de vida e energia que se manifestam para evoluir, infinitos são, também, os tipos de evolução, mas a finalidade é atingir a sempre a mesma. Os Espíritos Planetários não estão sujeitos a erros, uma vez que constituem a própria mente cósmica. O futuro das mônadas, segundo ensina a sabedoria sagrada, no nosso sistema solar tudo está pesado, medido e contado. Assim sendo, como não poderia deixar de ser, o número de mônadas em evolução é bem definido. Quando chegar o fim do Manvantara, nem todas terão atingido a suprema consciência e estarão em diversos graus de evolução, deixando muita desejar por inúmeros motivos. Terão que prosseguir sua caminhada num futuro universo, reiniciando a sua jornada a partir da etapa em que se encontravam ao finalizar o período de manifestação anterior. Ao finalizar mais um dia de Brahman, todas mergulharão na beatitude total do grande Nirvana. As mônadas que lograram alcançar a libertação total irão constituir os paradigmas do futuro universo, em virtude de terem alcançado, por graduação hierárquica, a consciência máxima exigida pela lei para o sistema, que é a consciência dos Diyanshoans superiores. Em virtude desses valores conquistados com esforços próprios, irão formar o septenário Diyanshoanico do próximo Manvantara. A lei que a tudo preside exige dos seres em evolução que conquistem, com esforços próprios, qualquer lugar no contexto hierárquico. Nada é concedido graciosamente, dura a lei, mas é a lei seteiras ou nucleolus, A grande alma espiritual que anima este universo é o sol central, puramente espiritual. Na realidade, é para Brahman. É representado pelo círculo puro. É o eterno transformador da substância não manifestada. Segundo Kutu Mi, o sol oculto é a eterna possibilidade de transformar o movimento transcendente ou absoluto em movimento relativo, a matéria incondicionada em matéria diferenciada, o espaço abstracto em espaço objetivo. As instâncias de Mikael afirmam que existem nucleolus no espaço ilimitado, que são como seteiras abertas na sombra fortaleza do infinito. Por essas seteiras se derrama a luz proveniente do sol oculto, sendo esse sol como se fosse o coração e os pulmões do universo objetivo. Os três sóis, o sol que nós vemos não é o sol oculto, que, como vimos, é de natureza espiritual. Segundo HPB, esse é um sol transcendente de ciência puramente mental. Os sóis visíveis são apenas reflexos do astro zero, que deu origem ao nome Zoroastro. Segundo se pode deduzir, existem, filosoficamente falando, três sóis, o que nos ilumina materialmente, que não passa de um conglomerado eletromagnético, um outro sol de natureza astral, muito pouco comentado, e finalmente o verdadeiro sol oculto de natureza transcendente, que é o sol espiritual de onde tudo promana. Um adepto falando a respeito, disse, se alguém te disser que viu o sol, rite dele. A doutrina secreta diz que no cosmos todos os sóis são camarrupas do acasa, e assim é o nosso. O eterno, como já vimos, é desconhecido do próprio logos, que o sente como extensa névoa sem fim. Assim sendo, o sol oculto não é objeto de conhecimento, embora ele conheça tudo, uma vez que é omnipotente, omniscente e omnipresente. A este respeito, disse o sábio Subarro que, embora não seja isso um objeto de conhecimento, é, não obstante, capaz de criar e suster todas as coisas e toda a espécie de existência que se converta em objeto de conhecimento. Assim sendo, para Brahmã não pode ser objeto de conhecimento, nem mesmo para o logos. Pelo exposto acima, torna-se infantil a concepção religiosa de um deus pessoal, antropomórfico. O que são Prana e os Tátuas? A ideação cósmica torna-se activa através dos sete logoi, de anchoas superiores, também chamados luzeiros, autogerados, etc., cada um desses termos expressando as sete hierarquias criadoras. O logos engloba, portanto, o conjunto de elevadíssimas consciências que criam toda a natureza em suas múltiplas facetas, reinos, planos, devas, etc., colectivamente, formam o chamado homem cósmico ou tetragrammaton. Durante o período de manifestação há um perene fluxo de vida emanado do logos manifestado, que está sempre transformando em activas as forças latentes da natureza adormecidas no seio de Parabrahman. Essas forças são dinamizadas através dos autogerados, de anchoas superiores. Esse fluxo perene é chamado pelos hindus de Prana. Sabemos que essas forças são de sete tônicas diferentes, cada uma com as suas características específicas e finalidades básicas. individualmente são chamadas de tátuas, medidas daquilo, ou medidas de Deus. Conclui-se que Prana nada mais é senão a amálgama dos sete tátuas, ou seja, Prana é o conjunto dos sete tátuas. Três pessoas distintas mas uma só verdadeira, ensina-se que existem três logoi. Porém, o que existe não são três logoi, mas sim três aspectos diferentes do logos único. Na linguagem esotérica religiosa, disse, três pessoas distintas, mas uma só verdadeira. É a santíssima trindade das religiões esotéricas. Essa essência una, para manifestar-se, polariza-se em espírito e matéria. Assim, o que é um transforma-se em três. Quando o Manuantara chega ao seu fim, o universo é absorvido por Parabrahman, sem deixar, contudo, de ser um nucleolo, pois é eterno mesmo durante o período de Pralaia. Diante disso, o eminente membro da grande fraternidade branca, Kutiumi, afirmou que o moinho, o sol oculto, nunca cessa de funcionar, haja ou não grãos para moer. Javagat, o Logos manifestado em pessoal porque é formado, basicamente, por um conjunto de sete hierarquias, cada uma delas com função específica. São formadas por uma infinidade de seres altamente evoluídos e conscientes. Todos os seres humanos estão sob a égide de um desses centros que determinam o raio a que a pessoa pertence. Cada hierarquia, por sua vez, é presidida por um Dianchoan superior ou luseiro, em nosso idioma. Quando actuam junto à humanidade constituem a grande fraternidade branca ou governo oculto do mundo. Na linguagem oriental, esses sete hierarcas são também chamados de Logo ou autogerados. O conjunto dos sete é sintetizado por um oitavo, que na linguagem agartina é chamado de Javagat. Os sete estados da matéria física O estado sólido da matéria é o ponto máximo da materialização da substância primordial. Não há como continuar a descer na escala, segundo afirma a ciência iniciática. Chegando-se ao ponto axial da descida, reverte-se o processo e inicia-se o caminho da subida para a subutilização da própria matéria. Esta subutilização efetua-se num ciclo de sete rondas, como se segue, 1, radiante, 2, gasosa, 3, líquida, 4, sólida, 5, etérica, 6, subatômica, 7, atômica. Evidentemente que o nosso globo ainda não percorreu todas as sete etapas previstas pela ideação cósmica. Actualmente estamos vivenciando a quarta ronda da quarta cadeia. Assim sendo, não se processaram, até o presente momento, as sete diferenciações da matéria, pois encontramos-nos ainda na quarta etapa. Sobre o tema globos, rondas, cadeias, sistemas, etc., faremos a abordagem do assunto num próximo caderno. No momento estamos procurando dar uma visão panorâmica da cosmogênese, para oportunamente podermos entrar nos detalhes. Evidentemente que não temos a pretensão de exaurir o assunto, que é de natureza inesgotável. As três últimas fases da evolução material da nossa terra estão ainda em estado latente. Só serão desenvolvidas e percebidas pelo homem em ciclos futuros, pois a nossa mãe terra ainda está muito longe de completar o seu ciclo de existência. O homem desenvolve-se pari-passu com a terra que lhe serve de berço. A terra, por exigência da lei, passará por um processo de subutilização, ou seja, pelos estados etérico, subatômico e finalmente atômico. No estado atômico, a nossa terra será constituída de matéria atômica que, como veremos futuramente, é a substância fundamental do plano físico, isto é, a do primeiro subplano do plano físico. O corpo físico do homem irá sofrendo um processo de subutilização para acompanhar o que se passa com a terra. Irá exteriorizando órgãos de percepção latentes relativos a esses novos estados da matéria. Há sete etapas por que passará a terra. Primeira etapa, na primeira ronda, a terra era de constituição ígnea. Na época, já existiam seres em evolução. Não eram como os de hoje, mas sim consoantes ao meio ambiente. Eram seres de vidas ígneas. A terra era uma esfera radiante. Segunda etapa, no segundo período, a terra passou ao estado gasoso. Não que os gases da época tivessem correspondência com os que hoje conhecemos. A terra era uma esfera gasosa, como acontece com alguns corpos celestes já observados pelos astrônomos, inclusive no nosso próprio sistema solar. Terceira etapa, na terceira etapa, a terra tornou-se acosa, com aspecto semelhante àquilo que hoje denominamos água, mas não exatamente igual. Alguns cientistas defendem a tese de que a vida surgiu da água, provavelmente devido a este facto. Quarta etapa, é a fase em que nos encontramos. Atingiu-se a máxima solidez. Estamos no meio do caminho. A nossa formação ainda não está concluída. Os fenômenos geológicos que abalam o nosso globo provam isso. Quinta etapa, o próximo ciclo fará com que a terra se torne um globo etérico. A terra reverterá o processo de descida, chamado de pravritimarga. Começará a subir no caminho da subtilização, chamado de nevritimarga. O máximo da descida deu-se nos meados da raça atlante, quando os corpos físicos dos homens eram extremamente rígidos. Atualmente, os corpos físicos dos descendentes dos atlantes, os dos índios, por exemplo, são mais resistentes do que os corpos dos homens da quinta raça mãe, ariana. Os corpos dos seres do futuro serão de um físico etérico, provavelmente da natureza dos nossos corpos vitais presentemente. Embora etéricos são, contudo, materiais, como são nossos os corpos vitais, onde se localizam os nossos chakras. Sexta etapa, na sexta etapa evolutiva, a matéria será da natureza do segundo subplano do plano físico, que é denominado na linguagem iniciática de plano subatômico. Sendo matéria da quarta dimensão é impossível de ser descrita, porém, as pessoas dotadas do dom da clarividência já vislumbram essa dimensão. Sétima etapa, na sétima etapa estaremos vivendo no primeiro subplano do plano físico, que é denominado de atômico. A nossa terra será constituída da matéria mais refinada do plano físico. Este primeiro subplano é chamado de fundamental, pelo fato dos demais subplanos serem formados a partir dessa matéria extremamente rarefeita. Quando estudarmos a formação dos planos cósmicos, o assunto será tratado mais detalhadamente. O simbolismo do pelicano, os iniciados usam a linguagem simbólica e mitológica para expressar certas verdades transcendentais. Às vezes os símbolos revelam mais do que as palavras, têm a virtude de transmitir determinados conceitos sem deturpar os seus fundamentos. Não podem ser afetados pelo tempo, pelas modas e suas inovações, possuem o caráter de eternidade. O simbolismo iniciático apela mais para o mental abstracto das criaturas humanas, o que abre o leque de interpretações muito amplo. Um desses preciosos símbolos é do pelicano, usado amplamente pelos maçons e rosa mais cruzes. O sacrossanto símbolo encaixa-se perfeitamente no nosso tema da cosmogênese. O pelicano alimentando seus sete filhos com a sua própria carne, constitui uma admirável imagem de como o Logos único tira de si mesmo a substância primordial para formar o Logos criador do universo que vai se manifestar. Por sua vez, o Logos criador dá origem aos sete autogerados ou de anchoas superiores. Essa cadeia septenária vai se desdobrando até chegar à própria humanidade. Sintetizando esta verdade eterna, disse JHS, Deus é o noensência, trine manifestação inseto plen evolução. Mental cósmico, mental planetário. Antes da manifestação, quando ainda não havia vida organizada, o Logos formou, em sua mente, tudo o que viria a realizar. Ao conceber o universo que iria surgir, ele plasmou em seu plano mental, chamado de Mayat pelos iniciados hindus. Esta criação do novo universo, pela poderosa mente do Logos, veio à existência com todas as que suas facetas simultaneamente. Todo passado, presente e futuro formam para o Logos uma eterna presença. Em virtude desse fenômeno é que o Logos é um iniciante. Assim sendo, todo o sistema foi chamado a existir em totum pela sua poderosa mente. Tudo está configurado nesse ecrã cósmico que os iniciados chamam de a casa. É aí que os grandes profetas vislumbram o passado, o presente e o futuro. O Logos está plenamente consciente daquilo que pretende plasmar em cada sistema planetário, cadeia, ronda, raça, reino, enfim, em tudo. Contam as escrituras sagradas que Moisés, ao defrontar-se com o eterno no monte Tabor, ouviu uma voz que o mandou tirar as sandálias, pois estava pisando em terra sagrada. Como não podia deixar de ser, Moisés não o viu, mas sim uma nuvem luminosa, pois Deus é impessoal. Perguntou Moisés se a divindade não dormia e como resposta lhe foi dito que se a divindade deixasse um momento sequer de sonhar ou pensar, o mundo inteiro desapareceria instantaneamente. Formação do Universo Como já vimos, no período do caos primordial não havia polarização, pois a matéria pré-cósmica e a ideação pré-cósmica ainda não tinham como se manifestar. Substância e ciência formavam um todo homogéneo. Assim se compreende o que seja o caos na linguagem iniciática, que nada tem a ver com confusão ou desordem. Caos e cosmos, quando teve início a polarização, simultaneamente começou o processo da criação do Universo, como veremos mais adiante. A formação da vida organizada passou por diversas fases. Fundamentalmente iniciou-se quando a substância primordial passou a se atomizar, deixando de ser compacta. Este processo é conhecido por diferenciação da substância primordial. Antes da diferenciação que existia era o caos. Depois de se iniciar a fragmentação da substância única que passou a existir o cosmos. Resumindo, temos, caos-vida-una-espírito e matéria fundidos. Cosmos-vida-organizada-espírito e matéria polarizados. Afirmar que qualquer coisa surgiu sem ter uma causa, mormente um Universo, seria o maior dos absurdos. Seria uma abstração inconcebível. A ciência sagrada ensina-nos que o Universo foi elaborado a partir de uma substância primordial preexistente a qualquer forma de criação. Ela é eterna, existe havendo ou não vida organizada. Os cientistas materialistas denominam esse vácuo de éter que preenche todo o espaço. Os alquimistas chamam essa substância que tudo abarca de coelom. Aparentemente, o espaço ocupado pelo coelom afigura-se-nos como sem consistência. Mas segundo o céu, Arthur e Powell, em sua preciosa obra O Sistema Solar, o professor Osborne e Reynolds, Cujas teorias são conhecidas dos ocultistas, define o éter do espaço como tendo uma densidade 10 mil vezes maior do que a da água, a pressão média de 75 mil toneladas por polegada quadrada. Raiar do dia de Brahmã ensina a tradição secreta que, em dado momento cíclico, o poderoso hálito do Eterno soprou num determinado espaço do insondável oceano sem praias, dando origem a um nódulo de onde surgiria o Universo em que nós vivemos. Era o verbo se fazendo carne das tradições religiosas. Esse espaço estava agora já limitado, pois o sopro não abarcou a totalidade mas sim apenas um espaço limitado. Iniciava-se assim um novo dia de Brahmã. Entrávamos na aurora de um novo Manuântara como resultado da acção dessa poderosa força, não uma força cega mas uma força consciente que sabia muito bem o que estava fazendo e o fim que almejava. Separou-se a região a ser trabalhada daquela outra que continuaria virgem de vida. Criou-se uma intransponível barreira separando o que está manifestado do que continuaria aí manifestado. O que estava no interior da esfera, para fins didácticos, passou a ser chamado de cosmos, e o que estava fora foi chamado de caos. As tradições iniciáticas chamam a esfera universal de ovo de Anegarga. Também se chama o que está dentro de Brahmã, e o que está além do ovo de Parabrahman. Temos então, para Brahmã e manifestado o caos, logos único, substância indiferenciada. Brahmã manifestado o cosmos, logos criador, substância diferenciada. Atomização da substância primordial. Inicialmente o espaço interior ainda conservava a mesma textura do espaço exterior, embora já estivesse delimitado por Laia, que é o limite externo do universo manifestado. Ou seja, muito embora a substância virgem já estivesse delimitada, não havia começado ainda o processo de diferenciação. Numa fase posterior, a substância primordial passou por um processo de atomização, sendo fracionada em miríades de minúsculas partículas, denominadas átomos primordiais. Realmente, só estas unidades da substância merecem ser chamadas de átomos que, segundo os gregos, são algo indivisível. Estas partículas de matéria são as que não podem ser mais fraccionadas. A massa desses átomos primordiais forma o primeiro plano cósmico, como veremos mais adiante. Os átomos dos demais planos nada mais são do que conglomerados dessas partículas primordiais, em maior ou menor densidade. Como exemplo, podemos adiantar que um átomo do subplano atômico, o mais refinado do plano físico, não passe de um aglomerado de quase 14 bilhões de partículas. Por aí podemos aquilatar a subtileza dessa matéria, e daí que, visto do nosso plano físico, o primeiro plano cósmico seja considerado como sendo puramente espiritual. A D, fracção de Tati, os iniciados hindus, com muita razão, denominam o eterno de Tati, que literalmente significa aquilo, pois acham que não podem dar um qualificativo a para Brahmã. Consideram que as partículas da substância primordial são como pedaços de Deus. As partículas primordiais, esses pedaços de Deus, são denominadas adi e constituem o primeiro plano cósmico. O termo adi significa primogênito, o mais velho, por ter surgido como o primeiro hálito de Brahmã e ter dado origem a toda manifestação do nosso universo. Por isso, borbulhas ou bolhas, a doutrina secreta denomina os átomos primordiais ou adi de borbulhas ou bolhas. Essas bolhas não são como as de sabão, que são películas que têm ar por dentro e por fora. Como comparação, as borbulhas assemelham-se às bolhas que se formam em qualquer líquido gaseificado quando agitado. As bolhas assim formadas movimentam-se dentro do recipiente que as encerra mas sem se tocarem. Recentes descobertas científicas acabam de confirmar a tese esotérica, ao confirmarem que as partículas atômicas são ocas. Um cientista francês, segundo o céu, Powell, afirmou que não existe matéria, nada existe senão buracos no éter. O Logos, ao iniciar a sua obra, tinha ao seu dispor uma infinita quantidade dessas borbulhas ou partículas a dê, que podiam, e podem, ser manipuladas pelo exercício da sua poderosa vontade. Assim sendo, o Logos organizou sete grandes planos cósmicos a partir dessa matéria-prima ao seu dispor. Planos esses que, numa fase mais avançada da evolução, serviriam de cenário para as mônadas se enriquecerem de experiências e ganharem mais consciência. Os três aspectos do Logos O Logos, embora seja uma unidade, apresenta-se sob três aspectos. A saber, primeiro aspecto, vontade. Segundo aspecto, amor-sabedoria. Terceiro aspecto, actividade. Inicialmente entrou em acção o aspecto actividade. Em seguida activou-se o aspecto amor-sabedoria, e por fim entrou em acção o aspecto vontade. Conforme o exposto, observa-se que a ordem de atuação está aparentemente invertida. Iremos ver o motivo disso. Início da formação dos planos cósmicos como vimos, entrou em acção em primeiro lugar o aspecto actividade do Logos. Através desse aspecto é que serão construídos os sete planos e respectivos subplanos cósmicos. Soa o verbo e a substância primordial é fraccionada dando nascimento ao primeiro plano cósmico, ou seja, ao plano básico adi. Formação do primeiro plano adi, o processo de aglutinação das partículas adi é que formou os átomos do segundo plano anupadaca. Nem todas as bolhas adi se associaram em vórtices de 49 unidades. Grande número delas permaneceu livre, em estado de dissociação. Esses átomos livres é que constituíram o primeiro plano cósmico, denominado plano adi. Note-se que estes planos não estão separados nem sobrepostos, eles interpenetram-se. As partículas adi livres circulam entre os átomos anupadaca em virtude destes serem de maior massa e com maior peso atômico. Formação do segundo plano anupadaca, o Logos, através do aspecto actividade, emitiu sete impulsos. O primeiro deles fez surgir, em toda esfera delimitada dentro do corpo do Eterno, inumeráveis vórtices ou turbilhões de força, que atraíram para si 49 bolhas adi. Desta forma, surgiram em todo o universo manifestado aglomerados atômicos constituídos pela fusão de 49 partículas primordiais de adi. O conjunto desses átomos que preenchiam o universo formou o segundo plano cósmico, denominado plano anupadaca, plano monádico ou ainda plano paranirvânico. Assim sendo, compreende-se que os átomos que formam a matéria do segundo plano anupadaca são formados cada um por conglomerados de 49 bolhas adi. Formação do terceiro plano de Atman, concluída a formação do segundo plano anupadaca, o Logos emitiu o segundo impulso, dissociando o grande número de átomos anupadaca, mas não todos, e criando vórtices energéticos que atraem para sua órbita 492, ou seja, 2.401 bolhas. Formou-se assim o terceiro plano de Atman ao átmico. Os átomos anupadaca não dissociados permaneceram formando o segundo plano anupadaca, a semelhança do que aconteceu com o primeiro plano adi. Como vemos, a matéria de um plano é sempre formada a partir do plano que antecede. Os mais subtis dando origem à matéria dos planos mais densos sem deixarem, contudo, de coexistir. Formação do quarto plano de Budi, numa nova etapa, formou-se o quarto plano de Budi ou Budiko. Iniciou-se com o terceiro impulso. Como foi feito anteriormente, a vibração do Logos captou quase todos os átomos de Atman para formar vórtices com 493, ou seja, 117.649 partículas de Adi. Assim nasceu o terceiro plano cósmico, o Budiko. Se fossem utilizados todos os átomos de Atman para formar o plano Budiko, simplesmente esse plano desapareceria. A regra é a mesma para a formação dos demais planos. Formação dos quinto, sexto e sétimo planos cósmicos. O processo é sempre o mesmo. A partir dos planos mais subtis, já formados anteriormente, elaboram-se os planos que lhes sucedem. Para se formar os sete planos foram necessários seis impulsos. Assim sendo, o sétimo plano cósmico, ou seja, o plano físico, foi criado com o sexto impulso. Como vimos, todos os seis primeiros impulsos desagregavam para depois reunir, formando um novo plano. Com o sétimo impulso ao invés de desagregar serão reunidos os chamados proto-elementos para a formação dos elementos químicos que, segundo a ciência iniciática, são em número de 111. Função do sétimo impulso, formação dos elementos químicos. O sexto impulso deu origem ao plano físico. Como a manifestação obedece sempre a um sistema septenário, ficou faltando um último alento do Logos que foi precisamente o sétimo impulso. O sétimo impulso, ao invés de dissociar parte do plano anterior para a formação do plano físico, reverteu o processo, pois não tinha como descer mais em termos de materialização. Esse último alento, ao contrário, reuniu os átomos que formavam o primeiro subplano do plano físico, denominado subplano atômico, e com eles formou o que a ciência chama de proto-elementos. O termo proto significa antes, ou seja, aquilo que foi formado antes dos elementos químicos, que segundo a ciência iniciática não estão ainda completos, Pois o seu número cabalístico é da 111, os quais associados entre-se dão origem a todo o universo material que conhecemos. Abaixo damos uma tabela da formação dos planos cósmicos a partir do dia de, planos bolhas. A de um um, primeiro impulso Anupadaka 4949, segundo impulso Atman 492-2401, terceiro impulso Budi 493-117-649, quarto impulso Mental 494-5.764.801, Quinto impulso Astral 495-282.475.249, sexto impulso Físico 496-13.841.287.201, tamatras. Pela constituição dos diversos tipos de átomos de acordo com o plano a que pertencem, Cada tipo tem estrutura própria de que resultam as diversas dimensões do universo manifestado. Estas variedades dos pesos atômicos geram, consequentemente, múltiplas ordens de vibrações, como não podia deixar de ser. Os iniciados orientais denominam o fenômeno de medida de aquilo ou medida de Deus, Expresso pelo termo sânscrito tamatra. A formação dos planos cósmicos decorre de impulsos, também chamados de hálitos de brahman. Tudo sendo fruto da vontade do logos que obedece a uma acção sabiamente planejada pela ideação cósmica. Assim sendo, se o logos deixasse de emitir a sua energia criadora por um momento que fosse sobre qualquer uma de suas criações no plano físico, Este plano simplesmente sumiria de imediato como por encanto. Daí se dizer que toda a criação é uma maia. Portanto, procede o que a tradição revela sobre a experiência de Moisés no monte Sinai com a divindade. A essência dos sete planos cósmicos, a partir do plano Adi, que foi o primeiro a ser criado e é o mais subtil, Até o plano físico, o último a ser criado e o mais grosseiro. Essencialmente o que existe é uma origem comum de todos eles, que é a pura essência de Parabrahman. Origina-se de uma única substância em diversos graus de condensação. Se considerarmos Adi como sendo a expressão mais refinada do logos, Constataremos também que a matéria que forma o plano físico é basicamente constituída de uma aglomeração compacta de partículas Adi. É a partir dessa premissa que os iniciados afirmam que Adi é espírito e que a matéria que constitui o plano físico nada mais é do que o espírito materializado. Assim, como as partículas primordiais foram se agregando sistematicamente para formar os sete planos cósmicos sob o impulso da poderosa vontade do logos, Ele também pode desagregá-las a seu bel prazer, fazendo com que um ou todos os planos se desagreguem e desapareçam novamente na substância primordial de onde se originaram. É por isso que a manifestação é considerada como uma obra de caráter maiavico. Quando uma amanuântara chega ao seu término e os sistemas planetários e solares com suas respectivas cadeias e globos vão sendo desactivados, Tudo leva a crer que o processo seja esse da desagregação atômica levada a efeito pela ação consciente do logos. As diversas denominações dos planos é comum, na linguagem iniciática, para designar uma mesma coisa e empregar-se termos diferentes, dependendo da escola. Abaixo daremos alguns exemplos a respeito dos planos cósmicos. Assim fazemos para facilitar a tarefa do pesquisador e visando que se evite criar na mente dos buscadores dúvidas e confusões mentais, Que muito tem dificultado os discípulos ocidentais na árdua tarefa de penetrar nos acanos sagrados. Adma para nirvânico, Anupadaka para nirvânico ou plano monádico, Atma nirvânico, Budhalaya, Mental Maat, Astral Kamafoat, Físicos Tula. Segundo a revista da Araná, editada pela Sociedade Teosófica Brasileira e com reedição do seu número 1 no ano de 1985, Encontramos as seguintes informações concernentes aos planos cósmicos e sua relação com os tátuas, as forças subtis da natureza, Tátil para Bramã é o absoluto, o infinito, a infinita possibilidade de vir a ser. Ele limita-se em Bramã. Existem sete grandes planos, cada um com seus sete sub-planos. Primeiro plano, Adi, Maa para nirvânico, Adi tátua. Segundo plano, Anupadaka para nirvânico, Anupadaka tátua. Terceiro plano, Atma, nirvânico, Akasa tátua. Quarto plano, Budhi, Alaia, Vayu tátua. Quinto plano, Mental, Maate, Tejas tátua. Sexto plano, Astral, Kamafoate, Apas tátua. Sétimo plano, Físico, Stula, Priti e Vitátua. O quarto plano de Budhi é também chamado de Alma Espiritual do Universo. Isso deve-se ao fato de lá se encontrar o Logo Solar Criador que representa a síntese dos sete Logos Planetários. Por isso é chamado de oitavo do futuro, pois nele se fundirão os Logos Planetários no final do grande ciclo. Cada um dos sete Logos Planetários é responsável por um sistema planetário, sendo que cada sistema planetário é constituído por sete cadeias, como veremos adiante com mais detalhes. O plano búdico é o plano da ideação cósmica, é o plano dos arquétipos. O quinto plano cósmico mental, também chamado Maate, é o plano das hierarquias criadoras, onde se elabora a materialização dos projetos realizadores do Logos Criador. Substância primordial, Mula Pracriti. Diz-se que a matéria é eterna porque passa de um estado a outro, transforma-se, muda a sua constituição íntima, conforme o plano cósmico em que está actuando. Na realidade, o que é eterno é a substância primordial pré-cósmica, ou seja, a essência da matéria, Mula Pracriti, a raiz de tudo que se manifesta. Como mostra o esquema acima, o que entra em actividade numa primeira fase da manifestação não é o primeiro Logos, mas sim a emanação do terceiro Logos. Logos, ou seja, a actividade, e assim sucessivamente. A ordem de entrada em actividade é inversa. Tornamos a repetir. Quando falamos em três Logos não queremos dizer que existam três seres distintos. O Logos é único, mas manifesta-se com três aspectos diferentes para a realização sábia da sua obra, como veremos de seguida. Terceiro aspecto, actividade, é o aspecto que entra em actividade em primeiro lugar. Cria os sete planos cósmicos. Cria, também, os sete subplanos de cada plano. Segundo aspecto, sabedoria, é o aspecto que entra em actividade em segundo lugar. Cria os sete reinos. Reinos que vão habitar e evoluir nos planos já criados na primeira etapa pelo aspecto actividade. Primeiro aspecto, vontade, é o aspecto que entra por último em actividade. Nesta terceira fase os reinos já estão formados, inclusive o reino humano. As mônadas irão ocupar os veículos dos homens, inculcando-lhe o princípio de Ankara, ou seja, o princípio de ter vontade própria, individualizada. Função do aspecto actividade, terceiro logos. Como vimos acima, foi o aspecto actividade, terceiro logos, quem primeiramente se activou no logos único. A sua função foi fraccionar, pulverizar, atomizar, o nome que se lhe queira dar, a substância primordial no bojo da esfera do universo manifestado. Criou-se os sete planos cósmicos a partir da matéria do primeiro plano, ou seja, das partículas ou átomos a de criação dos subplanos. Numa segunda fase, os planos subdividiram-se em sete subplanos cada um. Assim como o primeiro plano a de foi dando origem aos demais planos, numa escala menor os planos, por sua vez, foram subdividindo-se e criando os respectivos subplanos. Cada subplano foi sendo criado sempre a partir da matéria básica do plano respectivo. Assim sendo, o plano Anupadaka é formado de átomos compostos de 49 partículas a de. Note-se que é o seu primeiro subplano que é assim constituído, enquanto os demais subplanos de Anupadaka serão constituídos de matéria mais densa por serem múltiplos do primeiro subplano. Todos os primeiros subplanos de qualquer plano são sempre designados de subplano atômico, que é sempre o subplano mais subtil do respectivo plano cósmico. Só se conhecem os nomes dos subplanos do nosso plano físico, como sejam, atômico, subatômico, etérico, radiante, gasoso, líquido, sólido. Nos demais planos são designados por números ordinais. Os átomos dos primeiros subplanos têm sempre o peso atômico que foi dado na tabela exposta mais atrás. São chamados de átomos fundamentais do plano. Átomos primordiais são os átomos adi, indivisíveis. Deles se originam todos os planos. São os primórdios de todos os planos. Átomos fundamentais são os átomos que formam sempre os primeiros subplanos de cada plano. São os fundamentos de todos os planos. Foate é a formação da vida organizada. Quando da criação dos planos e dos subplanos, os átomos ainda difusos preenchiam todo o universo manifestado. Ainda não existia nenhuma vida organizada. O que existia era apenas a imensa massa de partículas, cada uma com as suas características, preenchendo todo o espaço. Na formação dos subplanos, Foate impregnou os átomos de características positivas e negativas. O que possibilitou se atraírem ou repelirem como até hoje acontece com energia elétrica. Graças a esse fenômeno é que a vida começou a ser ordenada, ao invés de permanecer a energia difusa dos momentos iniciais da criação. Sob a directiva do terceiro logos, actividade, os átomos de cada plano despertaram para a actividade. Passaram a ter poderes de atracção e repulsão. Deixaram de ser inertes e passaram a vibrar. Foate, segundo a ciência iniciática, Foate é considerado como uma energia inteligente que enlaça o espírito com a matéria. Foate obedece aos ditames da ideação cósmica na criação do universo e de tudo o que nela existe. É a força dinâmica da ideação cósmica. HPB disse que algo semelhante acontece com a electricidade e com a actividade cerebral. Foate é um mensageiro de Deus. Quando o caos se transforma em cosmos, Foate passa a ser a força propulsora que organiza os planos, subplanos, reinos e veículos de toda a vida organizada. É Foate quem aglutina os átomos. Foi Foate quem deu vida à matéria em forma e organizou, transformando-a em veículo da essência monádica. É conhecido pelos iniciados como aquele que penetra. Disso barrou a respeito de Foate, a evolução principia pela energia intelectual do Logos. E não simplesmente pelas potencialidades contidas em Mula prakriti. Essa luz do Logos é o liami entre a matéria objetiva e o pensamento subjetivo do Ijara, ou Logos. É chamada de Foate em vários livros budistas. Foate é o espírito da electricidade. Foate é chamado construtor dos construtores. Está por detrás de todas as energias que se manifestam como luz, calor, som, coesão, magnetismo, sendo o espírito da electricidade. Todavia, não é nenhum Deus pessoal. Surgiu, simbolicamente, da mente do pai e do seio da mãe. Polarizou-se em negativo e positivo assumindo sete aspectos, e daí falar-se nos sete Foates. Foate é a ideação cósmica. O terceiro Logos entrou em atividade com o despertar da ideação cósmica, a mente universal, simultaneamente com o primeiro emergido à substância cósmica, sendo esta última veículo da ideação cósmica. Jamais haveria manifestação da inteligência sem um cérebro que lhe servisse de veículo de expressão. A ideação, a sabedoria cósmica, por um processo transcendente, incompreensível à mente humana, transformou-se numa energia cósmica chamada pelos hindus de Foate. O Logos elabora as sete densidades que a substância primordial assume pela acção de Foate que é o braço da mente cósmica, a grande planejadora. Nada vem à existência se não for resultado de um trabalho inteligente de Foate. Foate segundo as instâncias de Dzean, a respeito de Foate, dizem as instâncias de Dzean, ele as constrói à semelhança das rodas antigas, colocando-as nos centros imperecíveis. Como Foate as constrói? Ele junta a poeira de fogo a Di, corre atrás delas em seu derredor, insuflando-lhe a vida, em seguida põe-nas em movimento, umas nesta direcção, outras naquela. Elas são frias, ele as aquece. Estão secas, ele as umedece. Brilham, ele as ventila e refresca. Assim procede Foate, de um ao outro crepúsculo, durante sete eternidades. Segundo Logos, a função do terceiro Logos foi trazer à existência os sete grandes planos e respectivos subplanos. Agora passaremos a estudar o papel do segundo Logos, o segundo pela ordem de entrada em atividade. É chamado de amor-sabedoria ou virgem-mãe. Proveniente do segundo Logos desce uma segunda onda de vida ou emanação. Gradualmente, esse influxo de vida desce através dos vários planos já criados. Permanece em cada um deles pelo período de uma cadeia. Esse fenômeno é conhecido por descida da essência monádica. Esta segunda emanação possibilita a criação dos reinos da natureza, dos quais o sétimo é o reino humano. Segundo a classificação científica, o reino humano é o quarto. Contudo, a ciência iniciática adopta outro ponto de vista. Trata-se de um episódio dos mais importantes na evolução, pois vai permitir que as monadas, que residem no plano Anupadaka, desçam para os mundos inferiores a fim de adquirirem experiências em planos mais densos. Nestes planos inferiores as monadas terão que tomar veículos adequados ao meio em que vão viver. Para tal, terão que elaborar os corpos, pois eles não se encontram prontos para uso. E isso só será possível através da posse dos chamados átomos permanentes. Sem os quais as monadas jamais poderiam formar os seus veículos, como veremos na continuação deste estudo. O terceiro Logos criou o cenário, o ambiente, os planos. Agora o segundo Logos vai trazer a cena aos artistas, que são as criaturas do que formarão os sete reinos. Anupadaka, plano das monadas. O plano Anupadaka foi o segundo plano criado pelo Logos com seu aspecto-actividade, sendo oriundo imediato do plano Adi. Segundo os sábios iniciados, Anupadaka é o plano das monadas, as centelhas divinas que habitam o interior de todos nós. Também são chamadas de essência espiritual do homem, constituindo a sua parte mortal. Embora as monadas tenham as suas raízes em Adi, o seu habitat é no plano Anupadaka, e daí a razão deste plano também ser chamado de plano monádico. As monadas aguardam por eternidades em seu plano, o Anupadaka, até que consigam formar os veículos apropriados em torno dos átomos permanentes. Graças a esses átomos é que será possível criar os veículos átmico, púdico, mental, astral e finalmente o físico. Esses corpos, estando preparados convenientemente pela evolução, mormente pela iniciação, possibilitarão numa última etapa da existência humana que a monada realmente possa se assenhorar dos seus veículos. Isso, contudo, só será realizado quando o primeiro logos estiver actuando, ou seja, o seu aspecto que é a vontade. Terceira emanação, vontade. A terceira emanação procedente do primeiro logos, que é o aspecto vontade, só entra em acção quando as duas emanações anteriores já tiverem criado os sete reinos. As monadas não saem do seu plano que é o Anupadaka. Lá elas estão agrupadas segundo suas tónicas ou raios, que basicamente são sete. Para captar os átomos permanentes que lhes permitiram criar veículos, as monadas projetam o seu raio de vida nos mundos inferiores, mas permanecem sempre no seio do pai enquanto os seus raios fluem como tentáculos no oceano da matéria, em busca dos átomos permanentes para formarem as suas respectivas personalidades. Quando estudarmos a antropogênese num caderno a sair futuramente, abordaremos o assunto com maiores detalhes. Primeiro aspecto, vontade. Segundo aspecto, amor-sabedoria. Terceiro aspecto, atividade. Homem, a acção dos três logos. Esquema, depois de ter tocado o ponto mais baixo, a força emanada do terceiro logos torna a subir. No caminho de ascensão está Kundalini, que trabalha no corpo das criaturas em evolução para conduzi-las ao encontro da terceira emanação do primeiro logos. Vontade. Primeiro movimento, entra em actividade. O terceiro logos, actividade. Primeira emanação. Constrói a partir de adios sete planos cósmicos e respectivos subplanos. Segundo movimento, entra em ação o segundo logos. Amor-sabedoria. Segunda emanação. Elaboro sete reinos. Terceiro movimento, entra em ação o primeiro logos. Vontade. Terceira emanação. Decida das mônadas. As três emanações do logos. Existe uma diferença entre as primeiras e segundas emanações do logos e a terceira. A primeira e segunda emanações desceram trabalhando os planos ainda virgens. Por isso foi uma evolução trabalhosa e lenta através dos planos e subplanos até chegar ao máximo de materialização no plano físico. Foi necessário, por exigência da lei que a tudo regula, que essa essência monádica se envolvesse com todos os tipos de matérias constituintes dos planos, a ponto de se confundir com elas. Quanto a descida da terceira emanação, por ser puro espírito monádico de Deus, não foi mais necessária essa contaminação com os planos mais inferiores. Quando uma monada se integra com veículos de natureza mais densa, é porque já houve uma profunda subutilização veicular. Assim, a descida feita diretamente com rapidez, a acção do logos no indivíduo. Primeira emanação. Afecta muito simultaneamente. Modela e anima a matéria. Segunda emanação. Afecta muito simultaneamente. Fornece qualidade e constrói as formas. Terceira emanação. Afecta apenas o indivíduo o drede preparado. Faz terceira monada para uni-la com as formas preparadas. Primeiro logos. Mundo das causas. Imagine e realiza. Primeiro trono. Segundo logos. Mundo dos arquétipos. Plasma no mundo sutil e idealizado. Segundo trono. Terceiro logos. Mundo das realizações. Dá a forma material ao que foi imaginado e plasmado. Terceiro trono. A criação do mundo das formas tem por finalidade reflectir os mundos subjetivos. A matéria é como um espelho no qual o eterno se mira. Quanto mais polido for o espelho mais serão as facetas refletidas, maior será a nitidez das imagens, até que a imagem se confunda com o que é refletido formando uma coisa una. Os antigos iniciados gregos, em sua sabedoria, expressavam esta verdade através da mitológica deusa Vênus Urana se mirando eternamente em seu espelho. Essência monádica é quando a segunda emanação anima os três planos superiores, Anupadaka, Atman e Budi, sendo denominada de essência monádica. Essência elemental é quando a segunda emanação anima os três planos inferiores, mental, astral e físico etérico, passando a chamar-se essência elemental. Anupadaka essência monádica, Atman essência monádica, Bodhi essência monádica, mental essência elemental, astral essência elemental, físico etérico essência elemental. Isso ocorre porque a essência monádica passa a ser envolvida pela matéria dos planos elementais. Não se deve confundir essência monádica com as monadas, pois estas estão no plano Anupadaka e apenas enviam tentáculos vibratórios aos mundos elementais para se apossarem dos átomos permanentes que servirão de núcleos que originarão, mais tarde, os seus veículos. Segunda onda de vida, amor-sabedoria, a segunda emanação ou onda de vida provinda do segundo aspecto do logos, chamada amor-sabedoria, criou sete reinos assim discriminados. Primeiro reino elemental no plano mental, início da descida. Segundo reino elemental no plano astral. Terceiro reino elemental no plano físico etérico, final da descida. Quarto reino mineral no plano físico denso, sólido, líquido, gasoso. Quinto reino vegetal no plano físico denso, início da subida. Sexto reino animal no plano físico denso. Sétimo reino nominal final da subida. Vontade, terceira emanação. A onda de vida ao chegar no reino nominal, chega ao ápice da evolução. O poder do primeiro logos manifesta-se através da terceira emanação, a vontade. Só o homem é dado esta faculdade. Como vimos, a terceira emanação procedente do primeiro logos, que é a vontade, só entra em acção quando as duas emanações anteriores já criaram o sétimo reino humano. A literatura esoterista que versa sobre o assunto exclui o plano físico, etérico, de ser um reino elemental, referindo-se apenas aos planos astral, mental inferior e mental superior como fazendo parte dos reinos elementais. A respeito deste assunto, assim se expressou o professor Antônio Castanho Ferreira. Isso é absolutamente errôneo. Como assinalamos, a versão que damos é a mais aproximada da verdade segundo os dados que temos à nossa disposição. Descer também é evoluir, no arco descendente, pra vitimarga. Descer implica em evoluir, seguir em frente. Em virtude dessa lei, o homem é mais evoluído que um ser que ainda esteja evoluindo no plano mental, astral ou etérico. Posto que algum dia ele também seguirá o caminho percorrido pelo homem que já passou por essas experiências no passado remoto das cadeias anteriores. Passagem da essência de um plano para outro. A essência, após passar períodos de longa duração num plano a fim de se identificar profundamente com a matéria respectiva e usufruir de tudo quanto ela possa proporcionar. Por lei é incoercivelmente atraída para baixo, para um plano mais inferior, até beber a última gota do fel da experiência, nem sempre agradável. Nessa descida de cadeia em cadeia, a essência monádica reveste-se sucessivamente das matérias dos planos cada vez mais densos dos diversos reinos, em conformidade ao plano onde evolui. Observe-se que um plano ou ser abandonado por uma onda de vida é ocupado por outra onda que se sucede até o fim do Manuantara. Assim, estarão sempre evoluindo paralelamente vários reinos. Em outras palavras, os planos estão sempre ocupados por seres das mais diversas categorias. Agora mesmo, enquanto nós já estamos na sétima onda de vida formando o reino humano, há seres que estão iniciando a sua jornada no plano mental constituindo, portanto, o primeiro reino elemental. Cada mergulho para baixo implica em tomar veículos cada vez mais grosseiros. É o eterno sacrifício do verbo se fazendo carne. Graças a este fato cósmico, o Logos toma consciência dos mundos mais densos por meio das criaturas que, em última análise, foram criadas por ele mesmo, cujas experiências no final serão capitalizadas por ele. Resumindo, temos, primeiro reino elemental, a essência monádica toma veículos constituídos de matéria mental. Segundo reino elemental, a essência monádica, sem abandonar o veículo mental, toma ou reveste-se de matéria astral. Terceiro reino elemental, a essência monádica, sem abandonar os veículos anteriores. Res, toma um terceiro veículo constituído de matéria física etérica. Elementais, graças ao que foi apontado, é que nós possuímos todos os veículos adquiridos durante a nossa longa jornada através dos diversos planos. Como sabem os que se dedicam ao estudo do ocultismo, os nossos diversos corpos são constituídos de forças elementais que, por estarem agregadas a nós, são chamadas de elementais encadeados, sendo que as forças elementais livres, não encadeadas, formam a matéria-prima dos diversos planos e servem de reservatório para que as essências monádicas tenham sempre à sua disposição um imenso manancial de forças elementais para lhes servirem de veículos. Quando uma porção dessas forças elementais deixa de ser livre para se encadear formando veículos, está dando um imenso salto em termos de evolução. Como veículos, passarão a sofrer a poderosa influência vibratória da monada que se agregaram. Com o decorrer da evolução, a monada transformará alquimicamente essas forças elementais veiculadas também em essência, a sua semelhança. Foi devido a esse fenômeno que JHS, numa primorosa revelação, afirmou que o que atualmente é a monada num passado longínquo já foi força elemental. Multiplicidade monádica, quando a essência monádica desce para o plano mental formando o primeiro reino elemental, não é uma só monada mas um número incalculável delas, formando como que um fluxo, uma onda de vida. Quando a descida chega aos meados do reino mineral, cessa o arco de descida. Nesse momento para a exalação do hálito de brahman, será iniciada a subida pelo arco ascendente, ou seja, a inalação do hálito de brahman. Devas e elementais. O segundo é emanação, segundo Logos, cria os reinos elementais, como vimos, mas como se trata de um fantástico trabalho cósmico, necessário se faz o concurso de seres que já tenham bastante experiência para tal desiderato. Esses seres estão em vários estágios de desenvolvimento. Vêm a constituir-se nos habitantes dos reinos elementais. Eles formam verdadeiras legiões dirigidas pelas hierarquias superiores, cada uma delas ligada a um dos sete luzeiros ou de anchoas superiores. Esses seres chegaram ao nosso universo trazidos no bojo do Logos. Vieram de manuântaras anteriores, por isso com experiência suficiente para auxiliar na criação de um novo manuântara. JHS ao falar deles, disse, e hierarquia é um conjunto de seres, que por já terem evoluído em ciclos anteriores estão em condições de dirigir as novas hierarquias que se estão formando. Eles são os responsáveis pela elaboração dos nossos veículos. Também são conhecidos por devas. Há diversas categorias deles, de acordo com os planos em que actuam. Devas do plano átmico, búdico, mental, astral e etérico. Os seus corpos são formados da essência elemental dos respectivos reinos. Tomam a forma que desejam, pois a matéria subtil é muito maleável aos impulsos da vontade, como se pode verificar facilmente durante os sonhos. Conforme o plano em que actuam, possuem designações diferentes. Por exemplo, os devas do plano astral são conhecidos por kamadevas, rupadevas, gandavas, etc. Os do plano mental por manadevas, os dos planos divinos, búdico, átmico, etc. São designados por devas do além à casa. Formam um grande aglomerado, cada um com a sua função específica. Usam a própria essência elemental para engendrarem os seus corpos que sofrem constantes mutações. E com essas constantes permutas melhoram sempre o meio ambiente, fazendo evoluir as forças elementais. O homem, como um deve encarnado que é, também realiza, conscientemente ou não, essa tarefa, ao modificar o meio subtil com os seus pensamentos e emoções. É em virtude desse fenômeno que os adeptos e os iluminados actuam como colaboradores da obra do eterno na face da terra. A verdadeira iniciação leva os discípulos a se conscientizarem desse facto, tornando-os mais responsáveis pelo que pensam, sentem e fazem. Quem manipula indevidamente essas forças responderá karmicamente por isso. Compete aos devas a responsabilidade de melhorar e aperfeiçoar a essência elemental. Deixe-se, você, 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 Obrigado.